Música 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 Jogou a foto do carro, o ataque de cinco Aaaaaaah E encerra Vamos! Música Música Também o Prato na casa É o piloto que está lá em Música Música O Douglas Ferreira Douglas Ferreira está ali também Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí os pilotos da categoria E aí nós vamos Os pilotos da categoria E aí 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 Vai lembrado que há oito minutos mais duas voltas E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Everson está na primeira colocação da categoria Timossauro Pro O Everson faz o Everson Vai acelerando O Everson está na primeira colocação 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 O que é isso? O que é isso?